A delegada de proteção à criança e ao adolescente atendeu a imprensa na sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí para esclarecer a decisão judicial ordenando a suspensão do aplicativo WhatsApp em todo o Brasil A decisão para suspender o WhatsApp em todo o Brasil partiu do juiz Luiz Moura da comarca de Teresina De acordo com a polícia, o aplicativo estava atrapalhando as investigações policiais O mandado judicial foi expedido no dia 11 de fevereiro deste ano Os processos contra o aplicativo correm desde 2013 Mas até agora, os responsáveis pelo WhatsApp não acataram as ordens O que está ocorrendo? O procedimento vem desde 2013 A empresa não vem cumprindo as decisões judiciais que foram proferidas desde 2013 E com isso a gente fez uma representação para que o juiz dê umas providências E o que foi que aconteceu? Foi dado um mandado, uma decisão judicial Que culminou nessa decisão de 24 horas A delegada disse ainda que o órgão teve prejuízos nas investigações de inquéritos sigilosos Porque foram divulgados no WhatsApp E é possível ser tirado por quê? Porque com o marco civil, que é de 2014 Basta a empresa estar fornecendo serviço aqui no Brasil No caso que está sendo fornecido o serviço de WhatsApp E ter representante aqui no Brasil No caso do representante aqui no Brasil do WhatsApp Apesar de ser uma empresa americana, é o Facebook do Brasil O mandado judicial foi encaminhado aos provedores de infraestrutura e de conexão E a qualquer momento, o WhatsApp deve ficar fora do ar no país por tempo indeterminado Porque o mandado foi encaminhado para os backbones e para as empresas de telefonia Para ser cumprido A inteligência está providenciando o cumprimento dessa decisão Junto aos operadores dos backbones Que ainda não cumpriram E estão sendo tomadas medidas pelo não cumprimento ainda O assunto é tão sério assim para pedir E estão sendo tomadas medidas pelo não cumprimento do que o 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 que o